Qual é a razão de ser do Homo Sapiens e de Jardias de Vasconcelos? A liberdade consiste em não ter a cognição mergulhada na ilusão. A razão deve ser, tão somente, a razão. Tal proposição, o princípio da grandeza humana, mentir para si mesmo o máximo da psicopatização. Não ser o seu próprio enganador, esse é o propósito de uma grande pessoa. A verdade é crua, nua e terrível, não factível, há uma mente doente. É, entretanto, melhor para quem é grande, há um sapiens cheio de magnitude. Portanto, a revelação, sem mentira, leva a tristeza na alma, dor no coração. Saber que a vida não tem significação, viver com efeito, é uma grande perda de tempo. Todavia, é deste modo, a existência, a única razão de ser dos sapiens, ser polquímico, para poder derreter na natureza, transformando em átomo côntico. A ausência de significação é o sentido da existência. Entretanto, apesar da tragédia humana, é uma dádiva poder existir e ter a cognição para compreender o que estou refletindo. E de jardias de Vasconcelos.